Baixe o Top Bus e tenha o melhor da internet no seu celular, com notícias, fotos, vídeos, GIFs e muito mais. Tudo escolhido de acordo com o que você mais gosta. Links na descrição. Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Rust. Estamos no Battle Royale, galera. Battle Royale do Rust, que é parecido com Battlegrounds. Você começa pelado, sem nada e vai juntando os armamentos, essas coisas. Tem airdrop, tem radiação, tem tudo certinho e muito show de bola, galera. Eu não posso deixar o warm-up, ok? Ok, estou voltando, estou voltando. O warm-up é aqui. Então, galera, vamos deixar o like aí se vocês querem ver mais. Não quero baixar essas skins aí. E não se esqueçam de se inscrever no canal, quem não está aí inscrito. Tem mapa, a gente pode ver o mapa, como está a situação. E é isso aí. Tem prédios, vão estar no mapa aí. Tem airdrop. E tem caixinhas no chão, de vez em quando você acha lá. Espalhadas no chão. Então vamos que vamos, galera. Começar no escuro. Bom, tem uma casa bem na nossa frente. Onde que é? Essa aí é a casa, é? Tomara que não tenha ninguém perto da gente. Arco-flexa está de sacanagem, né? Estão ouvindo o barulho. Deve ser ninguém, não. Bom, unload e deixar ela aqui. Para recarrega a minha arma, galera. Estou ouvindo o barulho. Não é normal isso, não. Mas tudo bem. Próximo lugar. E aqui para frente. Eu não sei onde que vai... Vai fechar para lá, galera. A gente tem que vazar. Já está mostrando onde que vai fechar. Lá, lá, lá. Radiação, lá. Radiação. Calma aí, radiação. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo. Que isso? Galera, mesmo morrendo, vou até o final da partida, tá? Como eu sou novato nesse jogo... No battle royale aqui do Rust. Eu acho que eu não vou durar muito, não. Faz tempo que eu não entrei em PVP, essas coisas. Vamos ver como que é. Calma aí, radiação. Calma aí, calma aí. Deixa eu pegar... A cá. Isso é muito bom. A cá aqui. Dropar esse aqui. Dropar esse aqui. Ai, 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 ai. Preciso ver aqui. Corre, 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 corre. Meu Deus, a radiação tá avançando muito rápido, cara. Peguei band-aidinho? Eu não peguei band-aid, cara. Eu vou dropar a flecha. Botar na AK. Bota a mira na AK. Bota a mira lisa na AK. Não. O que é isso, cara? Eu tô correndo, cara. Eu tô correndo. Tô no limite, limite do gás, galera. Limite, limite. Eu tô juntando as duas balas, tá, galera? Essa casada tá mais ou menos no gás e fora do gás. Porcaria. Cadê, 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 cadê o loot? Eu não sei onde que fica o loot exatamente, galera. Como eu falei, eu sou novo aqui no jogo. Não, não. Vou tentar me relar um pouco. Nossa. Gás tá... Como? Nervosaço. Uma caixinha ali. Beleza. Dá pra carregar mais balas nesse aqui? Não. Eu não aperto. Sem cobertura, sem nada. Mas eu não tô vendo ninguém. Essa é minha automática. Não tá abrindo, essa porcaria. Cadê o loot, rapaz? Aqui. Eita, 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 eita. A radiação tá rápida aqui, hein? Fecha a... Nossa senhora. Nossa, fiquei travado na porta, galera. Calma, radiação. Calma, radiação. Calma, radiação. Calma, cara. Caraca, radiação aqui, nervosa, hein? Deixa nem respirar, velho. Bom, não tô ouvindo o tiro. Ah, fechou mais... Aonde que fechou essa porcaria, cara? Não sei nem onde que fechou, galera. Aqui não abre, aqui não abre, aqui não abre, aqui não abre. Eu não entendi por que que eles enchem de caixinha assim, cara. Se eu não sei pra nada. Opa, já começaram os tiros aí. Tá na hora de sair. Tá na hora de sair. Cadê a saída? Abaixo. Vamos vazar, vamos vazar. E não, no castelão? Eu vi o cara lá. Esquerda. Eu vi o cara à esquerda, galera. 100%. Olha lá. Falei? Dois. O cara lá atrás do outro. Duplinha. O cara lá atrás do outro. Calma. Vocês viram uma duplinha, né? Sempre tem duplinha nesse jogo. do outro. Vamos lá. Vamos lá. Nobvivos, a gente está no gás, de boa. O meu lado está tranquilo, galera. Desde o começo. Eita. Duplinha está ali. Ah, galera. Terceiro lugar. Terceiro lugar. Mas esse cara estava jogando duplinha, hein? Estava jogando duplinha com o outro amigo dele, que morreu. Olha lá, Timer. Está falando no chat aí, cara. Esses russos malditos aí, cara. Nossa, está a bunda aí, seu bundão. É que, infelizmente, não é igual o Battlegrounds. Não tem como reportar, né? Aí. Mas sempre tem... Olha lá, o lixo. O lixoso ganhou. Duplinha do caramba, cara. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do Battle Royale do Rust. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Um grande abraço a todos e seja feliz. Peace. I've made mistakes And I can't go back E aí 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 E aí